Olá! Neste vídeo, vou falar sobre duas configurações muito importantes do Google Drive. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que deseja compartilhar ou que já foi compartilhado com alguém. Clique em Compartilhar e na janela de compartilhamento, clique na engrenagem no canto superior direito. Se a primeira opção estiver marcada, editores com quem você compartilhou este arquivo podem posteriormente mudar as permissões de terceiros para editores também. Aqui, por exemplo, a Diana está com permissão de leitor e o Fabrício com permissão de editor. Vamos lá no Drive do Fabrício ver como ele pode alterar as permissões da Diana. Pelo Drive do Fabrício, ele conseguiria tornar a Diana uma editora também. Vou mantê-la como leitora para fazermos o segundo teste. Se não quiser permitir que isso aconteça, desmarque a primeira opção nas configurações. Vamos lá ver como ficou. Agora, Fabrício, mesmo como editor, não pode tornar Diana uma editora também. Na segunda opção de configuração, nós definimos o controle de download. Com esta opção marcada, os leitores com quem você compartilhar este arquivo podem baixá-lo e ter uma cópia dele. Vou tornar o Fabrício um leitor neste momento para vermos pelo Drive dele como ele pode fazer download do arquivo. Este ícone é o ícone de download. Se quiser permitir que a leitura do arquivo seja feita apenas pelo Drive, desmarque a segunda opção das configurações. Assim, a leitura se manterá na plataforma sem a possibilidade de download. Agora, o ícone não está mais aqui e o download não pode ser feito. Até o próximo vídeo.